O balanço oficial de vítimas do ataque terrorista ocorrido nesta quarta-feira no centro da Tunísia confirmou 23 vítimas mortas e outras 47 feridas, de acordo com o ministro de saúde Saeed Saeed. O ministro disse que das 23 pessoas mortas, 18 eram turistas estrangeiros, além de um policial, um motorista de ônibus, uma faxineira do museu e dois terroristas. A polícia tunisiana deteve nove pessoas suspeitas de terem envolvimento no atentado. Fontes de segurança tunisianas confirmaram à agência F que os suspeitos estão detidos para interrogatório para tentar esclarecer quem ordenou o atentado que comoveu a Tunísia. O governo confirmou que quatro dos detidos estão diretamente envolvidos no ataque terrorista e os cinco restantes podem ter conexões com este grupo jihadista, publicou a imprensa local citando fontes oficiais. Além disso, forças especiais prosseguem com a investigação em bairros do entorno da capital e nas zonas montanhosas vizinhas à fronteira com a Argélia, uma área militar fechada na qual o exército tunisiano luta há meses com grupos jihadistas provenientes do Sahel.